Presidente, Jorge Vianna, agradecendo a Vossa Excelência, agradecendo ao nosso senador Moca, Ana Amélia, senadora Vanessa, prometo que farei exatamente 10 minutos e, ao chegar aos 10 minutos, darei como lido o nosso discurso. Até porque, Sr. Presidente, tenho a pretensão de fazer uma breve prestação de contas da liderança do governo no ano de 2013. Tivemos, neste ano, um desdobramento da crise financeira internacional que nos atormenta desde 2008. A recuperação da economia europeia continua lenta, o mesmo acontecendo com os Estados Unidos e Japão. Até mesmo a poderosa China teve de rever a taxa de dois dígitos de crescimento de seu PIB. A queda das exportações motivou uma revisão da estratégia de desenvolvimento do país, país que passou a priorizar a criação de um poderoso mercado interno para absorver a produção industrial e a sua economia. A continuidade da desaceleração da economia mundial resultou numa diminuição das importações de commodities por parte dos países industrializados, com efeito perverso sobre o desempenho da balança comercial brasileira. Tal como no ano passado, certamente teremos em 2013 um crescimento econômico abaixo de nossas potencialidades, com uma expansão moderada da indústria e de serviços, embora uma nova safra recordista, perto de 190 milhões de toneladas de grãos, nos ajude a alcançar um PIB próximo dos 3%. Vale ressaltar que, embora taxas reduzidas, nosso crescimento se dá num quadro de melhoria substancial da desigualdade social, num ambiente de pleno emprego e de melhoria da qualidade de vida da população e de equilíbrio macroeconômico, diferentemente da vulnerabilidade externa e da deterioração do quadro fiscal que caracterizaram, no passado, nosso esforço de recuperação econômica. O avanço da redução das desigualdades foi destacado, inclusive, pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em recente visita ao Brasil. Ele apontou o sucesso dos programas como Bolsa Família e Bolsa Escola como fundamental para a inserção de milhões de brasileiros no mercado de consumo. Como em 2012, a presidenta Dilma soube em 2013 liderar com serenidade e firmeza todo o processo de adaptação de nossa economia à longa crise econômica mundial, adotando no momento certo as medidas necessárias para os ajustes. Da mesma forma, neste ano, mantivemos os aperfeiçoamentos às medidas de enfrentamento da crise, especialmente as desonerações fiscais que viabilizaram o mais importante setores da indústria nacional e proporcionaram a oferta de bens a preços acessíveis aos consumidores, permitindo um crescimento, ainda que com moderado, no consumo. Isso ocorreu num quadro de controle de inflação, que entre junho e novembro entrou em trajetória de queda, devendo terminar o ano abaixo do limite superior estabelecido pelas autoridades monetárias. Esta Casa teve participação decisiva na aprovação da lei que mudou o marco regulatório do setor portuário. Como consequência, o governo acaba de autorizar a instalação dos novos terminais privados. Serão cinco novos portos que requerão investimentos de R$ 2,4 bilhões. Tal como nos anos anteriores, em 2013, esta Casa participou ativamente de discussão e de votação de todas as medidas legislativas propostas pela Presidenta ao Congresso, dando importante contribuição à transformação em leis das iniciativas indispensáveis ao enfrentamento da crise. O Senado aprovou projetos de grande relevância para a melhoria da vida de pessoas e dos grupos sociais, como proposta de emenda à Constituição que estabeleceu a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Aprovou também a medida provisória 620, permitindo aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida obter financiamento de até R$ 5 mil para a compra de imóveis e eletrodomésticos a serem pagos em quatro anos e a juros de 5% ao ano. Votamos um projeto de lei que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a fazer cirurgias plásticas reparadoras imediatamente após a retirada da mama em casos de câncer, permitindo que as mulheres vítimas da doença possam manter a sua autoestima. Aprovamos o Estatuto da Juventude, avançamos na estrutura jurídica mínima para permitir aos nossos jovens formular, executar e avaliar as políticas públicas da juventude. Destaco também a aprovação do projeto oriundo da CPI da violência contra a mulher, que reconhece como tortura a submissão de alguém à situação de violência doméstica e familiar. Na educação, aprovamos medida provisória que cria incentivos para alfabetização das crianças nas escolas públicas, para garantir que todas elas saibam ler e escrever com, no máximo, oito anos de idade. E agora, no Plano Nacional de Educação, aprovado ontem, senhor presidente, temos a meta de, no próximo decênio, chegarmos à idade de seis anos na idade certa da alfabetização. Ainda, no âmbito do Estatuto da Juventude, a educação de qualidade, com garantia no ensino fundamental e médio, obrigatório e gratuito, assegurando aos jovens, índios e ao povo das comunidades tradicionais a utilização das suas línguas maternas, é, se nenhuma dúvida, um avanço. Também foi aprovada a meia-entrada para estudantes e as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos a todos os espetáculos, eventos educativos, esportivos, de lazer, entretenimento em território nacional, promovidos por qualquer entidade e realização dos estabelecimentos públicos ou particulares. Porém, a matéria mais importante na esfera da educação foi a aprovação, praticamente, no final da sessão legislativa do Plano Nacional de Educação, o PNE, pelo Senado. Falta agora a Câmara. Tivemos a honra de relatar o texto acolhido, fruto de entendimento e de consenso após ampla a negociação. O PNE estabelece metas de educação para o período de 2011 a 2021, no âmbito da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e educação especial. Legislamos também sobre a alfabetização na idade certa, na educação do tempo integral, na elevação da escolaridade dos jovens de 18 e 29 anos e a diminuição da desigualdade educacional na expansão do acesso à educação superior e na educação profissional de nível médio. Avançamos também em propostas visando a qualidade da educação superior e a titulação do corpo docente e na formação de profissionais da educação em seus diversos níveis. O PNE assegurará um investimento público em educação de, no mínimo, 10% do produto interno bruto na gestão democrática do ensino e no estímulo à produção científica. Na esfera da educação, duas importantes matérias foram aprovadas nesta Casa. A MP, na esfera da saúde, duas importantes matérias foram aprovadas nesta Casa. MP 621, que instituiu o programa Mais Médicos, cujo êxito a cada dia se torna mais inquestionável, e a PEC do Orçamento Impositivo, que destina a metade das emendas parlamentares à saúde. E, mais do que isso, estabelece o piso mínimo de financiamento até 2018 de 15% da receita corrente líquida para a saúde. A transparência esteve presente nas preocupações do Congresso e desta Casa durante todo o ano. Diversas iniciativas visando melhorar e ampliar as informações ao público com segurança foram aprovadas no Senado. Também avançamos em medidas de aperfeiçoamento das instituições políticas, como a PEC, que determina a perda imediata dos mandatos dos deputados e senadores condenados em sentença definitiva por improbidade administrativa ou crime contra a administração pública. Aprovamos o projeto que dificulta o acesso dos novos partidos a recursos de fundo partidário ao tempo de propaganda, no rádio e na TV, com o propósito de evitar que as mudanças de partidos ocorridas no decorrer de uma legislatura alterem a distribuição do fundo partidário, dinheiro público e do tempo de rádio e televisão, também dinheiro público. Com isso, prestigia-se o princípio do voto popular e a determinação da força de cada um dos partidos. Senhor Presidente, prometi que não extrapolaria o tempo. Darei como lido o meu pronunciamento, mas gostaria de destacar, primeiro, que tudo isto mantendo a renda do povo brasileiro. Tudo isso mantendo o emprego do povo brasileiro. O povo brasileiro enfrentou, e o nosso governo, com o apoio da base aliada, enfrentou todos estes desafios, não abrindo mão da inclusão social, senhor Presidente. Não abrindo mão da garantia do emprego. Não abrindo mão da evolução da renda. Ontem, na madrugada de ontem, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2014. Todos os arautos da crise, mais uma vez, perderam. O Brasil aprovou, antes do final de 2013, o orçamento de 2014. E, mais uma vez, aqueles que pregam o quanto pior, melhor, perderam, porque o salário mínimo estabelecido para 2014 será de R$ 724. Portanto, senhor Presidente, é importante dizer que votamos uma reforma política completa, ainda não dos nossos sonhos, mas avançamos na direção de responder os movimentos do mês de junho, em que o povo brasileiro foram às ruas. As desonerações que proporcionaram ao país uma grande perda de receita, por outro lado, garantiu ao povo brasileiro avanços importantes para que pudéssemos continuar mantendo o emprego, a renda e o consumo interno do povo brasileiro. O mercado doméstico brasileiro tem sido responsável pela manutenção da nossa economia e dos nossos empregos, virtude do governo que tem tido coragem de fazer os enfrentamentos. Os êxitos que todos nós alcançamos nesta Casa, na votação de matérias de interesse da nação, se deveram, em grande parte, à colaboração que tivemos tanto das lideranças dos partidos da base do governo, como dos companheiros de oposição, cujo espírito público jamais foi exposto em dúvida. Os embates políticos, que algumas vezes confrontaram até os partidos que apoiam o governo, inclusive o meu PMDB, são naturais e fazem parte da essência do processo político e jamais se superarão aos interesses maiores da nação. Quero aproveitar a oportunidade para destacar a atuação firme, serena, equilibrada e democrática do presidente Renan Calheiros à frente dos nossos trabalhos. Estou convencido de que no próximo ano, a despeito do embate eleitoral, todos nós estaremos juntos nesta Casa, batalhando pelo melhor para o povo do nosso país. O ano de 2014 marcará o início de um período de transição da economia mundial, cuja deflagração se dará ao governo americano de dar início à redução do programa de compra de títulos delineando uma trajetória claramente definida para a retirada completa do estímulo de 85 bilhões de dólares concedidos aos bancos americanos todos os meses. É inevitável que a redução ou eliminação das compras emergenciais de títulos, o chamado tapering, provocará alguma tensão nos mercados e, de alguma forma, afetará o desempenho da economia brasileira no primeiro semestre do próximo ano. Mas é provável que os efeitos do tapering sejam menores do que imaginamos, principalmente se a economia americana apresentar sinais evidentes de recuperação, o que justificará a redução e até a completa eliminação do estímulo monetário. Neste final de ano, os mercados parecem mais otimistas. O próprio presidente chegou a defender que o tapering ocorra logo para que a economia brasileira tenha a oportunidade de ajustar-se à realidade em tempo de recuperar-se durante 2014. Portanto, senhor presidente, quero aqui, ao cabo, destacar o sucesso dos últimos leilões de concessão. O Brasil está no caminho certo. Aprendemos a fazer concessões. Eis o resultado do aeroporto de Galeão, do aeroporto de Confins, aonde as concessões foram extremamente bem-sucedidas. Todas as semanas, todas as semanas, estamos ouvindo novos resultados positivos nas conduções, nas concessões de rodovias e de ferrovias. E quero aqui fazer um apelo ao Tribunal de Contas da União, à magistratura, para que nós possamos, de uma vez por todas, pacificar a questão dos portos, para que, de uma vez por todas, tenhamos avanços na infraestrutura brasileira. Educação, infraestrutura, democracia, uma política clara na macroeconomia, assegurará, senhor presidente, um futuro para o nosso povo e para a nossa gente, com melhores condições de renda, melhores políticas sociais inclusivas. E este é o grande legado que o nosso governo propõe ao país e que este Senado da República vem ajudando a construir. Por fim, agradecer ao Senado e a todos os senadores pela convivência e pelo apoio dado ao Estado do Amazonas, que recentemente aprovou nesta Casa importantes operações de crédito que garantem o Feliz Natal, um próspero ano novo e que Deus abençoe, dando saúde e paz a todos os senhores senadores, a todas as senhoras senadoras, aos funcionários desta Casa, ao povo brasileiro, à nossa Presidenta e todos os governantes que têm a responsabilidade de conduzir o nosso país ao Porto Seguro do Desenvolvimento com Justiça Social. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o líder Eduardo Braga, líder do governo na Casa, pelo trabalho que fez, pelas vitórias que ajudou a construir para o governo da Presidenta Dilma e pelos entendimentos que conseguiu construir aqui na Casa, fazendo com que tivéssemos uma agenda produtiva para o país. Convido para...